Eu sou o Sunny, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Brawl Stars aqui pro canal, rapaziada. Hoje, no vídeo de hoje, eu tô afim de comprar umas skins que vieram na loja que eu não tive oportunidade de comprar no ano passado, só que agora eu tô com oportunidade porque eu tô com 104 gemas e olha só a loja que eu quero comprar. Eu quero comprar duas skins natalinas visuais de festas Brawl e testar aqui com vocês neste vídeo. Então se você curtiu a ideia, mano, deste vídeo, deixa o like aqui pro canal pra apoiar os vídeos de Brawl Stars, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, botão vermelho aqui embaixo pra se inscrever e não perder nenhum vídeo e ativa o sininho pra não perder a notificação quando sair vídeo novo. Eu vou comprar aqui a skin do Papai Mike, que é basicamente o Dina Mike e Papai Noel e a Penny Duende, que é um, como diz, a Penny Fantasidade Duende. Eu queria também a Anitta Renata, só que tá meio caro, 99 diamantes e eu podia comprar, só que aí eu só teria que comprar uma, mas eu quero comprar essas duas aqui, o máximo que der, então vamos pegar essas duas. Vamos começar com a Penny Duende, comprar 49 dimas, muito top. Aqui está, mano, top demais. Penny Duende liberado e agora vamos pro Papai Mike, mano. Papai Mike, 3, 2, 1, pá. Vamos lá, galera, Papai Mike liberado. Top, mano. Agora sim temos duas skins novinhas em folha pra gente testar aqui. Vamos começar com a Penny. Vamos pegar aqui a skin nova, selecionar e partiu no combate. Nossa, tá muito top, mano. Tá muito top essa skin. Vamos lá e ver se a gente consegue brilhar com a skin nova em folha, mano. Olha só, o morteiro dela é tipo uma caixa de presente, mano. Vocês vão ver quando eu carregar a habilidade. Olha o cara aí, olha o 8-bit, mano. Tá tenso o 8-bit, hein. Não tá de brincadeira o 8-bit, né. Toma. É, vem cá, vem cá, 8-bit. Não foge, meu parça. Não foge. Acertei de novo. Ai, ai, cuidado. Opa, agora passou perto. Acertei de novo. Tá quase carregando o super. Tem alguém aqui? Acho que tem alguém aqui, né. É, tem a Nita, mano. Ai, 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 corre. Olha o morteiro como que é. É uma caixa de presente, galera. É uma caixa de presente. Ficou bem legal. Ixi, já era a Nita. Nossa, a Nita se salvou, mano. Que sorte que ela... Nossa, acertei ela. Acertei ela na mata, mano. Ela tá quase morrendo. Mas vamos lá. Vamos pro meio que aqui. Tá muita treta aqui. Muita treta por meu gosto. Vamos lá. Vamos subir. Opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Que isso? Ah, é a pênis só que de Páscoa, mano. Que louco. Ah, acho mais da hora minha, mano. A minha tá mais da hora de Natal. Sei lá. Minha opinião, mano. Não é inveja não, galera. Eu gostei também. Ah, é da hora essa da de Páscoa também. Eu sei que eu gostei da minha também, mano. Vamos lá. O morteiro tá muito top. É uma caixa de presente, mano. Olha só que da hora. E o presente é uma bola de morteiro. Olha o Rico aí. Olha o Rico aí. Meu Deus, o Rico tá pesado. Tá com o energético, mano. Ó, tem a pênis chegando. Meu... Nossa, tomei... Tomei dando nada a ver, mano. Vamos de novo aqui. Vamos fazer assim, ó. Duas batalhas de cada skin. Ó, conseguimos cinco troféus de primeira. Agora vamos pra segunda batalha com a Penny. Depois a gente vai com o Dina Michael. Papai Mike, como vocês quiserem chamar. Ele demorou. Partiu. Bora começar aqui. Primeira caixinha. É... E vocês viram que no começo do vídeo... Eu não sei se dá pra ver. Porque minha facecam tá na frente, mano. Mas eu tô acumulando baús. É... Acumulando caixas. Por quê? Porque como saíram dois Brawlers novos, mano. Eu quero ver se eu tenho a chance de ganhar. Depois que eu acumular, sei lá, umas cem caixas. Eu vou fazer uma abertura em vídeo pra vocês. E ver se eu ganho aí a Bea ou a Max. Que é meu objetivo, tá? Porque eu quero muito. Eu curti muito essas novas Brawlers aí. Eu quero ver se eu consigo ganhar. Ô, Tiki. Você tá chato, hein, Tiki? Queria falar nada não, mano. O Tiki tá chato demais, mano. Vem cá, Tiki. Vem. Ô, louco, Tiki. Vem cá, mano. Não fica escondendo não, mano. Vem cá, Tiki. Ó. Não brinca comigo, mano. Cadê a Tiki? Vem, Tiki. Então, vocês entenderam. Eu vou fazer essa abertura aí assim que eu conseguir acumular bastante caixa. E tomara... E se não vier um dos novos Brawlers, tomara que venha um lendário. Porque não é possível, galera. Eu não tenho nenhum lendário. Comenta aí. Quem de vocês ainda não tem nenhum lendário no jogo? Eu não tenho nenhum dos quatro lendários. Opa, vem aqui, Tara. Tchau, Tara. Um abraço. Conseguimos aqui. Foi sofrido, mas deu certo. Vamos tacar nosso morteiro aqui. Vamos ver se a gente consegue defender aí. Vamos lá, rapaziada. Tamo com o morteiro em mãos. Ó o Tiki se escondendo. Ó a Bea. Ó a Bea aí. Vamos ver a Bea. Ó a Bea aqui. Tá com um ponto de poder só, mano. Vem aqui, a Bea. Vou acertar você. Aí, aí. Ela pegou meu energético. Ela pegou energético. Peguei eu. Eu peguei energético agora. Um abraço pra todo mundo. Eu contra o Tiki. Ih, ganhei. Boa, galera. Conseguimos vencer com a skin de Natal. Mano, essa Bea, ela tipo solta umas abelhas mecânicas. É muito louco. Mas... Eu quero ganhar... Nossa, mano. É que a Max é muito louca também, mano. Ela aumenta a velocidade da equipe, de todo mundo. Tô na dúvida, mano. Mas eu quero ganhar todo mundo. Eu quero todo o Brawler. Eu quero todo o Brawler do jogo. É, acho que vocês também são assim. Querem todos os Brawlers. Ó. Ó os dois aqui. Mano, meu Deus. Olha a Max. Top, mano. Ai, meu Deus. A Bea também é muito top. Vamos pegar agora o Dina Mike. O Papai Mike. Cadê você, Papai Mike? Vamos trocar essa skin por essa. Top. E vamos de novo aqui, rapaziada. Tentar conseguir aí algumas vitórias. Vamos lá. Combate solitário. Começar. Vamos ver a skin do Papai Mike. Tá top também, né? Olha, olha. As dinamites são tipo doces de Natal, né, mano? Muito top, rapaziada. Muito top. Tô feliz com as skins. Eu queria muito a Danita também, mas infelizmente não deu, né, rapaziada. Mas fazer o quê, né? Não dá pra comprar tudo. Ai. Ô, 8-bit. Tá se complicando, 8-bit. Epa, 8-bit. Tomou. Tomou. Abraço. Pá. Boa, rapaziada. Trabalhamos bem aqui com 8-bit. Conseguimos ludibriá-lo. Boa. Boa, Papai Mike. Vamos lá, Papai Mike. Avança, avança, avança. Corre, corre, corre. Feliz Natal pra todo mundo aí. Antecipadamente. Ó, tem uma caixa bobando aqui. Bobeando. Vamos ver se é nossa. Opa, que isso, Pam? Pam, Pam, Pam. Here goes Pam. E eu vou morrer pra Pam. Pam, 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 Pam. Vou morrer pra Pam. Opa. Ai, morri pra todo mundo. Nossa, está todo mundo pra todo lado. Cheguei pra todo lado. Meu Deus, assim não dá também, mano. Mó apelou, né? O pessoal me atacando somente a mim. O que eu fiz? Vamos de novo aí com o Papai Mike, que foi meio injusto agora, né, rapaziada? Meio injusto. Olha, eu quero pegar essas quatro caixas, mano. Nossa, mas está muito longe. O jogo me mandou lá do outro canto do mapa. Assim não dá também. Nossa, olha o Eugênio aqui. Vem, Eugênio. Vem tomar. Toma. 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 Ai, não acertei nenhuma, mano. Então, toma, não acertei nenhuma. Vai, toma, toma. Agora acertei. Acertei de novo. Acertei de novo. Acertei de... Não, não acertei agora. Acertei de novo. Não. Ainda não. Opa. Acertei, acertei, acertei. Ai, caramba, mano. Nove restantes. Bom, não consegui pegar o Eugênio. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. A gente está no mato por enquanto. Eu, quando vi esse barril, eu achei que era barril explosivo a primeira vez que eu vi. Tipo, eu achei que podia explodir, mas não, né, mano? Não pode. E ia ser da hora se tivesse um modo assim que você taca, o cara está passando por perto, você taca algo e explode o barril, aí você faz dano no cara. Fica a dica aí. Para quem faz os mapas da Supercell aí do Brawl Stars. Nossa, eu estou sem nenhum ponto de poder. Estou vulnerável nessa partida. Agora eu estou vulnerável. Muito vulnerável. Não me gusta quando estou vulnerável. Ô, cara aí. Ô, Carlão. Tira, tira, tira. Ai, gastei minha... Olha. Nossa, mano. Gastei meu power, mano. Gastei meu power up. Assim não vira nada, mano. Opa. Sai fora, 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 mano. Sai fora, mano. Sai fora, sai fora, sai. Perde. Bom, fiquei em terceiro. Não deu para evitar o Carl e acabei morrendo. Bom, mas consegui seis troféus. Tá de bom tamanho. Nossa, falta um troféu. Eu vou mais uma porque faltou um troféu para subir de classe. Uno solamente, amigos. Falta solamente uno. Então, vamos. Vamos que podemos. Boa, 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 boa. Boa. Vamos pegar outra caixa aqui. Vamos para o Papai Mike. Vamos pegar essas duas aqui. Oh, louco. Tem uma Piper aqui. Sai daqui, Piper. É tudo meu. É tudo meu, Piper. Ih, morreu para mim, Piper. Que vacilo, hein, mano. Que vacilo. Vamos pegar aqui a Tara agora. Essa daqui, Tara. Tudo meu também. Nossa, tá travando. Tá lagando muito. Tá lagando demais aqui a conexão. O que tá acontecendo? Oh, Carl. Isso aí, Tara. Não se esconde, mano. Não fica com o Miedito. Vem. Vem. Vem que aqui tem. Tem Dinamike aqui, mano. Vem que tem Dinamike. Ih, tem encurralada. Tem encurralada. Um abraço. Será que já era para você, Tara? Não, não, não. O Corvo, não. O Corvo é muito chato, mano. Nossa, o Corvo é muito chato, mano. Por que o Corvo é sorrateiro, mano? Oh, louco. Como é que a gente conseguiu um troféu? Conseguimos um troféu. Que é o que a gente queria. Missão cumprida. Subimos de classe, galera. Bom, curti muito minhas novas skins. Eu achei elas bem interessantes. Como vocês estão vendo, eu estou upando aqui minhas caixas. Estou com sete normais e uma gigante. E, bom, é isso. A gente vai subindo troféus. Espero que vocês tenham curtido. Curtiu o vídeo? Deixe seu joinha, seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Ative o sininho para receber notificação quando sair vídeo novo. Muito obrigado. Até a próxima, galera. Falou!